Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo, né? Bom, hoje, depois de muito tempo sem aparecer no canal, mas eu venho respondendo as perguntas de todo mundo, que eu posso, né? Vim trazer pra vocês uma ferramenta super interessante, tá? Que eu achei na internet. É uma ferramenta mais pra ser usada por uma questão de segurança, tá? Então, não é nada, vamos dizer, revolucionário, mas é uma coisa que eu acho que pode trazer bastante segurança pra vocês, tá? Que eu tô trazendo hoje pra vocês é o Casem Workspaces, beleza? Então, o que é o Casem Workspace? Pra quem tiver com um pouco de dúvida e não sabe o que eu tô falando ainda, é o seguinte, nós podemos usar algumas aplicações dentro de um sandbox. Sandbox, nada mais é que você pegar um pedaço do seu sandbox profissional e isolar ele, então tudo tá ali dentro, tá isolado, correto? Isso pode ser feito, como eu disse, por questão de segurança, beleza? E algumas das aplicações que estão ali dentro do Casem, eu não vou usar nem tanto por questão de segurança, mas sim por uma questão de facilidade pra mim. Por exemplo, se eu estiver na rua e eu quero usar um programa como o GIMP, certo? O que eu teria que fazer? Eu teria que acessar a minha máquina virtual, abrir o GIMP e usar ele. Com o Casem, ele me permite usar esse GIMP sem ter que usar a máquina virtual, entre aspas, né? Porque por trás disso aí tem sim um container, mas ele permite que eu não tenha que logar na máquina virtual para poder abrir o GIMP e usar o GIMP. Eu simplesmente abro lá diretamente o Casem, dou um clique no GIMP, vocês já vão ver como é que funciona, não se preocupem. E pronto, eu tenho tudo ali. Com relação à questão de segurança, é o seguinte, nós vamos ter então navegadores, né? Browsers de internet, como o Chrome, o Brave, Vivaldi, o Edge, Firefox, tá? Que você vai ter ali então um ambiente isolado. Você quer abrir um link um pouco suspeito, mas que você realmente acha que talvez seja legítimo, mas está aí na dúvida, você pode então usar o Casme para abrir aquele link e porque ele é um ambiente totalmente isolado do seu computador e ver se ele é seguro ou não, se não for fora, porque é um container e você simplesmente destrói o container depois do uso, correto? Então, vamos lá ver como é que funciona esse caso. Bom, galera, como sempre, nós temos aqui então a nossa máquina virtual para testes, tá? Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui rapidinho. Isso aqui então é uma máquina que está dentro do meu Proxmox. Para quem não sabe o que é o Proxmox, eu tenho bastante vídeos sobre isso no canal agora. Eu acho que já dá para ter uma noção bem interessante sobre o Proxmox com os vídeos que eu tenho. Então, dá uma olhada na descrição aí ou no próprio canal, você procura lá, beleza? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, isso aqui é o Casme, né? Vamos dar uma beijinha aqui numa outra tab e vamos abrir o Casme que o Workspace para vocês verem mais ou menos ter alguma propaganda do próprio Casme, beleza? Mas, enfim, enquanto a página abre, nós temos aqui então o guia de instalação. Vocês podem ver que é realmente simples, nada a mais que eles baixam aí um tarball e extrai ele e dentro vai ter um espírito de instalação, não tem que fazer mais nada. Ele só coloca isso dentro do diretório PMP, beleza? É bem simples de se fazer. Então, o Casme está aqui, basicamente, vocês estão vendo aqui, certo? Tem esse dashboard, você lança a aplicação que você quer e você pode usar aquela aplicação ali isolada e, inclusive, com muito mais facilidade de como se você estivesse fora de casa. Quero dizer, acessar um servidor, uma aplicação, de uma maneira mais fácil do que fazer um acesso remoto a uma máquina completa normal. Sim, isso usa containers, beleza? Nós temos então aqui as licenças. É lógico que tem algumas licenças pagas e algumas limitações da nossa licença grátis, que é a licença community, que é a licença da comunidade, que eles chamam. Então, aqui, o que eu acho um pouco complicado é só pode ter 5 pessoas usando o mesmo tempo para a licença grátis, tá? Você dá algumas funções limitadas que eu já me deparei dentro do próprio Casme. Não acho que vai muito mais longe que isso, não. Se você quer só usar e testar, eu acho que para teste a versão community serve muito bem. E no caso da versão profissional, tem mais coisas interessantes para, no caso de uma empresa, né? Eu quero fazer só uma observação que eu vou fazer aqui, galerinha, que é o seguinte. Existem algumas coisas que você pode fazer já na instalação, tá bom? Para poder facilitar as coisas. Então, é o seguinte, você vai ver aqui que no final ele está usando um sudo baixo, ou seja, vai abrir um baixo, um terminal com o superusuário e executar o script, correto? Nada mais. Aqui é o sudo.barra da linha do script que você quiser, nada mais. Mas a questão é, se você tiver uma licença, caso você tenha pago uma licença ali, eu acho que isso aqui é mensal, tá? Então, seria aí 5 dólares por mês, 60 dólares por ano. Talvez você tenha um uso realmente grande disso aqui, vale a pena pagar, mas se for só para você, óbvio que não, porque, bom, com a versão grácia você tem 5 usuários simultâneos, tá? Então, se você tiver licença, dentro daquele comando lá, via o sudo baixo, casme, está o S8, você pode pôr o traço A, tá? Lembrando de ter colocado a licença dentro de um activation-line-key.txt lá no diretório onde está o instalador do casme, para ele poder pegar aquele arquivo, né? E ler ele junto com a instalação para que você tenha a sua licença instalada, tá bom? Então, ou traço A, ou traço-traço activation-key, traço-file e ele também vai servir. Ou, se você quer instalar em outra porta, tá? Que não seja a porta padrão 443 que ele vem, que é a porta SSL por padrão, você põe a flag traço L maiúsculo e a porta que você quer dentro do comando da instalação, tá? Eu não vou fazer isso nessa instalação aqui, porque ela é uma instalação só para vocês verem como funciona. Então, lembre-se que se você precisar de trocar a porta, é por aqui. Ah, Luciano, tem como trocar a porta depois de instalado? Não sei, não tentei e, sinceramente, não vou procurar, porque a instalação é muito fácil e, se você, por acaso, fizer errado, você pode vir aqui trocar. Será um pouquinho chato se, depois de muito tempo usando, já bastante configurado, você tem que trocar essa porta e eu digo para você, um pouquinho, instala. Realmente vai ser chato, então pense só um pouquinho antes. Se você precisar de uma porta nova, planeja bem a sua porta que você vai usar aí e pronto. Inclusive, lembre-se que você sempre tem um port-forging para você poder usar, correto? Então, vamos abrir o nosso terminal aqui. Eu tenho aqui já todo o textinho, né? Que estava ali, vou dar um CTRL-C, CTRL-V diretamente, vou dar ENTER e acabou. Não tem mais o que fazer. Então, ele vai baixar e vai me pedir a senha, então, para instalar. Perguntou se eu acertei a Eula, claro que a gente sempre fala assim sem ler. E aí, a gente pode esperar a instalação, ela é bastante rápida, tá? Só vou comentar mais uma coisa e paro o vídeo na instalação, que é o seguinte. No final da instalação, não fecha terminar, pelo amor de Deus, porque no final da instalação, é onde ele vai deixar todas as senhas para você. Então, qual é a senha de entrar? Qual é a senha padrão? Então, vou mostrar para vocês qual é o usuário, né? Mas o usuário é admin, arroba, casa, um ponto local. E a senha, ele vai colocar para você aí na tela agora, no final da instalação, beleza? A senha do admin, a senha do usuário, que é um usuário que eu já exclui, nem você que eu exclui ele na configuração. Mas, enfim, as senhas estão no final da instalação. Então, por favor, não feche o terminal. E a gente já volta para o terminal aí. Bom, então, está aí. Terminou de instalar. Vou mostrar para vocês, olha só as senhas que nós temos aqui, beleza? Essas senhas de baixo aqui, eu ainda não usei, tá? Eu não usei, eu não sei o que é esse Redis, na verdade. Não sei para que serve esse Management Token, Quack, Token, Quack. Imagino eu que poderia ser Guacamole, muito menos o Recession Token. Mas, mesmo assim, é bom guardar todas essas senhas aí, tá bom? Então, você pode vir aqui, copiar isso aqui, guardar, beleza? Eu vou dar uma copiada aqui, basicamente, só para poder guardar por esse vídeo aqui. Vamos guardar isso aqui em descargas. Esse aqui está em espanhol. E casme, então, TXT. E pronto, se eu precisar, está aqui, beleza? Do terminal, agora eu já não preciso de mais nada. Eu já posso fechar o terminal e agora eu posso trabalhar só com a nossa... Nosso navegador, beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou descobrir qual é o meu IP, que eu não sei, mas pode colocar o root também. Só quero ensinar uma opção mais para vocês. No dev, é o IP espaço A. Vê que ele cria aqui bastante interfaces aí para o Docker, né? E a nossa interface aqui é essa aqui. Então, o nosso IP é 175, beleza? Eu estou fazendo assim para que vocês vejam, caso seja acessando de outro computador, caso seja acessando de alguma outra máquina na rede, sabarta, eu acho que seja, tá? Então, vai para o TPS, coloca ali. O S é importante, porque ele usa SSL, tá? Avançado e aceitar o risco continuar. Pronto, nós temos a nossa interface do Casme. Então, vamos pegar aqui, então, a nossa primeira credencial aqui, que é... Pronto, ó... Casme, arroba... Oi, perdão. Admin, arroba Casme, ponto local. Beleza? E assim que ele deu, e nós podemos já entrar. Bom, e aí, está aqui o caso. E aí, Luciano, o que eu faço? E agora? E aí, beleza. O quê? Nada. Como administrador, você tem essa abamagem de administração, correto? Que é o que vocês estão vendo aqui agora, tá? E se você abrir como qualquer outro usuário, vai ter que, então, no caso, o nosso workspace, que, obviamente, não tem nada. Beleza? Eu vou começar já a instalar algumas workspaces para vocês, porque aí a gente pode ganhar tempo, tá? E depois começa a configurar algumas coisinhas básicas que eu fiz aqui para mim, na minha casa, que eu acho que vai ser interessante. Então, não é aqui no gestão, tá? O workspace, você pode vir aqui e adicionar o registro, ele vai precisar passar para vocês, então, um monte de aplicações que tem disponíveis aí. Então, por exemplo, eu quero pôr meu brito aqui, clico em Install, quero Audacity aqui e clico em Install, quero Blender, oi, perdão, quero Blender aqui, Install, é só uma coisa que eu percebi, talvez você fala alguma coisa para o pessoal lá, ele meio que some e move a lista para o produto que está abaixo, então, cuidado. Quero Brave, clico aqui em Install, quero FileZilla, clico aqui em Install, quero Doom, sim, tem jogos, clico aqui em Install, quero Edge, que vai vir, clico aqui em Install. Uma coisa que eu não comentei com vocês no começo do vídeo, mas que é possível fazer também, vocês têm distribuições de Linux inteiro aqui dentro do caso, tá? Então, tem aqui o CentOS, tem aqui o Kali Linux, nós temos alguns Oracle Linux aqui, que são base de dados, o PirateOS está aqui, o Boot está aqui embaixo, eu acho que eu lembro de ter visto o Debian em algum lugar, tá aqui, o Debian Bullseyes, o Alma Linux, Alpine, beleza? Então, vocês também têm aí algumas distribuições de Linux, Rock Linux aqui embaixo, o Tux, SuperCart, SuperTuxCart, cara, quase que não sai, tá? Então, tem bastante aplicação aí, tem Visual Code, como eu disse, o Vivaldo, VLC, Zoom, tem aplicações para você poder trabalhar com o social, tem o Zoom, Telegram, tem o Discord ali em cima, tem o Steam, RetroArt, tem bastante coisa legal, tem aqui, então, o Rankly, que é uma ferramenta de OSINT, enfim, tem bastante coisa para vocês aqui, tá? Vou colocar mais o Gimp, como eu disse para vocês, foi um aplicação que eu falei muito, coloquei ali também já algumas outras aplicações e, não sei, eu acho que já está bom, né? Então, se isso aqui fosse que eu mandei instalar, beleza? E aí, elas estão instalando, enquanto isso, eu vou deixar elas instalarem tranquilo, tá? E eu vou, então, passar para a configuração. A primeira coisa que eu acho interessante a gente fazer, são os usuários, tá? Nós temos aqui usuários e grupos, beleza? E algum tipo de controle a gente pode fazer por aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse usuário aqui que ele criou, os três pontinhos, já vou deletar porque eu não quero ele não e pronto, ainda não importa mais. E eu posso ir aqui criar o usuário, então, Luciano, ok, não, arroba casa.oi, casa.local, a senha, e basicamente tem que fazer mais nada, tá? Submite aqui, ele vai criar. Eu vou criar só mais usuário para a gente fazer algumas coisas, então, um pouquinho, Garcia, casa, local... E, bom, galera, eu não sei se é exatamente assim que você deveria fazer, tá? Mas o que eu fiz aqui foi criar dois grupos. Então, eu vou colocar aqui, então, um grupo, o Luciano, tá? É... descrição, pode deixar em branco, pode deixar o que vocês quiserem aqui. E a prioridade, a prioridade é o seguinte, vocês podem ter reparado ali atrás, já mostro para vocês. O grupo admin tem a prioridade 1 e o grupo all users tem a prioridade 1.000, que, inclusive, todos os lados criados já vai ser metido dentro do all users. Se você tiver algum conflito entre grupos, por questão de permissos, o grupo com a menor prioridade, com a prioridade mais perto de 1, vai prevalecer. Então, leve isso em conta. E eu vou dar um submit aqui, então, tem o grupo Luciano, eu vou colocar agora o grupo Garcia, vocês entendem o que eu quero fazer. Grupo Garcia. E vou colocar a prioridade tanto faz, porque nesse caso aqui eu não vou criar nenhum conflito para vocês verem. E nesse vídeo também eu vou trabalhar com regras, que é só uma questão básica para ter os outros workplaces funcionando, tá certo? Então, bom, nós já temos os nossos usuários, os nossos grupos. O que eu vou fazer, então, a primeira coisa é vir aqui no grupo Garcia, fazer um view, e eu vou, então, adicionar um usuário para a gente, que é o usuário Garcia, que vai estar nesse grupo. Você pode colocar, obviamente, vários usuários dentro de cada grupo, tá? E aqui, um grupo Workspace, tá? Qual Workspace ele vai ter? No caso, eu acho que nem... Bom, já adicionou, já instalou alguns. Então, você pode vir aqui e falar o seguinte, o Garcia vai ter direito só ao Blender, o Brave e, eu não sei, o Farizinho, tá certo? E aí nós deixamos isso aqui, quietinho aí, vamos vir agora no grupo Luciano. Vamos adicionar outros usuários, que é o usuário Luciano, certo? Tá adicionado aqui. E no Workspace, no Workspace aqui, perdão, vamos vir aqui colocar o Audacity, vamos colocar aqui, então, o Chrome, e vamos colocar aqui, então, o Doom, pra jogar um pouquinho, vamos colocar aqui mais alguma coisa que é o famoso game que eu falei, eu fiz, né? E pronto, deixamos aí. Agora, a questão é o seguinte, galera. Dentro desses grupos aqui, vocês podem selecionar algumas regras sobre Keeper Live, sobre o tempo que aquele container vai ficar criado, quando você sair da página. Então, por exemplo, eu crio um container, agora eu trabalho com ele. Daí eu saio da página, fico... Quanto tempo até que eles se distribuem automaticamente. Quanto tempo até que o usuário tem que fazer login novamente, depois de ficar em idle. Então, vocês têm aí várias configurações. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos, então, sessões Workspaces. O branding é uma coisa que só está permitido na versão community, tá? Perdão, na versão paga. Tem algumas settings aqui, na verdade, eu não sei, não olhei muito bem com esse aqui. Não me importa também vocês vejam tudo isso, porque isso vai ser... apagado assim que acabar o vídeo, tá? Então, para acabar o vídeo, não pergunte mais pra você, porque eu não tenho como testar. Autenticação, então, aqui algumas configurações nós temos. usamos o Webfilter pra você filtrar, beleza? O problema do Webfilter também aqui é o seguinte, vocês têm só Blacklist, Whitelist, vocês não têm categorization aqui, porque é uma função da licença para. Categorization seria o caso deles colocar categorias. Então, sites de apostas, sites de não sei o quê, sites de putomunera, sites pornográficos, você já bloquear por categoria, né? E, no caso, vai ter um Black, Whitelist somente, tá? Stage, não me lembro o que é, mas vai no próximo vídeo das configurações. Essas configurações todas aqui, só estou dando uma pincelada enquanto ele termina os dashboards, beleza? E aí, vamos ver se já terminou de instalar. Então, terminou. Se eu vier aqui no Workspaces, é assim que fica, é assim que funciona. Só que esse aqui, obviamente, é o Workspaces do Admin. Vamos passar, então, o Workspaces do... dos nossos usuários. Vamos abrir uma janela privada aqui. Deixa eu copiar aqui, sem ver que vai ficar mais fácil, que é só um cara muito preguiçoso. Subiu. Aqui está gostando. E vamos abrir a janela privada aqui. E vamos avançar, e vamos continuar, e vamos colocar nossa credencial, então, para o nosso usuário, Luciano, arroba, casem, ponto local, com a senha, super seco que eu coloquei. Olha, Luciano, mas apareceu tudo de novo. Qual é o problema? Ah, tem um probleminha aqui. Se você ente vir aqui de novo, no Admin, lembra que eu disse que todos os usuários criados vêm para o All Groups, né? Perdão, All Users, né? Então, o que acontece? All Users tem todos os Workspaces, tá? Olha aqui, esses aqui são os Groupsets que eu vim para vocês, tá vendo? Então, onde pode ir para aquelas configurações, você vem e cria as configurações aqui, depois adiciona. Mas, olha só os Workspaces desse All Users. Então, eu tenho que vir aqui, e basicamente, remover todos os Workspaces de todo All Users, para que esse grupo tenha configurações básicas do Casme, que são aquelas que vocês já viram em cima, mais ou menos, de relance, mas não tenha nenhuma o Workspace. Ou, se eu quiser, por exemplo, que sim, que todo usuário, independentemente do grupo, tenha uma Workspace específica, eu posso vir aqui e adicionar, então, essa Workspace específica, por exemplo, o Edge, tá? Que eu não puse para ninguém, se não me engano, mas eu quero que todo usuário, independentemente de qual grupo ele esteja, que ele tenha o Edge, beleza? Então, agora sim, a coisa deve funcionar. Inclusive, é tão legal, que eu não vou nem fazer logo, eu só vou atualizar a página. Viu? E agora sumiu tudo aquilo lá. E lembrando que, no caso aqui, o Edge está no All Users, não está no grupo que eu coloquei, como o Workspace, retorno específico, tá? Isso pode ser feito para controle de acesso para diferentes apartamentos, correto? E vamos vir aqui, então, vamos ver se conseguiu abrir uma outra janela privada. Vamos entrar novamente lá na QBP e vamos novamente usar o outro usuário agora. E agora nós vamos entrar com o usuário, então, garcia.caso.local. E pronto, fiz o login aqui com o usuário Garcia, vocês podem ver que ele tem um Edge nas suas aplicações, tá? Então, isso pode ser feito como uma maneira de controle. E lembre-se, é sempre conveniente deixar que esse grupo All Users continue existindo para você pôr configurações globais para os usuários. Ah, mas Luciano, eu quero que, não sei, no máximo, fiquem aí as Workspaces por oito horas, que é só uma outra hora de trabalho do pessoal quando ele fizer login. Então, vamos ver ele logo às oito da manhã, às seis da tarde já vai estar fora, né? Bom, oito mais duas já é almoço dez, você põe dez horas de QB Live do container. Só que, por o caso do departamento financeiro, eu quero que estejam seis horas, cinco horas. Então, o que você vai fazer é, deixa o All Users, deixa esses usuários dentro do All Users, e no grupo do financeiro, você põe o seu QB Live diferente e põe uma prioridade menor que a mil. Então, você tem aí, nós se aumentei oito prioridades para brincar, menos a um e a mil, né? Que eu acho conveniente não usar, mas nada te impede. Você pode configurar algumas coisas aí, que é lógico, eu não expliquei nesse vídeo, mas vai vir no próximo para não ficar muito grande, tá? Então, aqui está o básico, já tem alguns usuários funcionando, já tem o Casme instalado, e pouco mais falta aí para vocês. Pronto, falta bastante, que é um pouco mais que eu vou explicar. Eu não vou chegar tão fundo nessa ferramenta, não. Então, bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ajudado, e até a próxima.